Hoje é o lançamento da Feira de Oportunidades, a Prefeitura mais uma vez presente, assim como também tivemos presente no ano passado. É um momento importante, marcante para as instituições de ensino, para as empresas todas aqui da nossa região. Foi divulgado o CAGED, que é o dado oficial. O campus aumentou em 25% o número de pessoas empregadas em relação ao mesmo período do ano passado. Se for contar toda a região, toda a região cresceu. Então é importante esse momento onde as instituições de ensino estão presentes, onde as empresas da região estão presentes, para que a gente possa pegar os bons currículos, os bons talentos da nossa terra e aproveitar a empregabilidade aqui da região. Na verdade está tudo interligado, como o campus é o grande polo de ensino da região. Por exemplo, o Pôr do Açúcar está aqui presente, 80% de quem se emprega lá é campista. Então se você fosse pegar e transportar esse dado de quem se emprega em Salão da Barra para campus, por exemplo, campus seria o primeiro na geração de empregos. Campus hoje está em segundo atrás de Macaé. Mas se você transportasse quem é de campus que se emprega na região, certamente campus seria o primeiro, porque campus é o grande polo de ensino. Aqui estão a maioria das universidades. Então é uma coisa para toda a região, é um evento para toda a região. A gente fica feliz em mais uma vez estar presente e estar participando. Prefeito, explica a importância da Prefeitura Municipal caminhar lado a lado com as instituições de ensino, com outras entidades. A Prefeitura tem que se juntar às instituições de ensino, a Prefeitura tem que se juntar ao mercado privado. Todo mundo se retroalimenta, não adianta achar que cada um na sua bolha vai resolver o problema. O importante é sempre o diálogo, é sempre a parceria em prol do desenvolvimento. E a Prefeitura vai estar sempre presente naquelas ações que entender é importante para que a cidade possa crescer. Obrigada. 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 Obrigado.